Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o de hoje galera E antes de começar a assistir o Top 5 Eu queria só dar um recado pra vocês bem rapidamente Um recado rapidamente E galera, é o seguinte, é o Top 5, tá chegando a segunda temporada Agora, essa é a segunda temporada do Top 5 dessa semana Ano novo, temporada nova Segunda temporada do Top 5 dessa semana E galera, é o seguinte, se você já enviou o seu vídeo antigamente Eu peço que envie de novo, porque agora eu vou estar vendo só os novos vídeos Que a galera tá enviando Porque é a segunda temporada do Top 5, então o bagulho é louco E se você já enviou o seu vídeo e ele não apareceu aqui Envia de novo, que eu vou estar vendo agora só os novos vídeos Que vão estar enviando E também queria comunicar a vocês Que hoje, dia 6, é o meu aniversário Então, eu já queria agradecer muito pelas mensagens que vocês estão enviando pra mim no Facebook Cara, muito obrigado mesmo Eu não sei se vai dar pra responder a todo mundo Mas eu espero que dê pra responder a todo mundo Então é isso cara, e se você quiser me presentear Hoje galera, é só você deixar aquele like maluco no vídeo Deixa aquele like, aquele favorito Comenta aí também Que cara, esse é o meu presente Esse é o presente que eu recebo de vocês todos os dias Você dando like, comentando os vídeos A zoeira, cara A zoeira do NeverEnders Então cara, esse é o meu presente mesmo de vocês E cara, muito obrigado a todos vocês Valeu Espero que vocês tenham acompanhado o canal E se você não é inscrito, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E é isso, valeu Falou, um abraço Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Não galera Fiquem com o Top 5 Por essa semana Especial Segunda temporada Fui Em 5º lugar Fala lá O Apelão Hacks Aí na Porto acabou O que ele vai fazer Puxa o top 90 Deu um headshot Primeiro headshot Segundo headshot Nossa Terceiro headshot Quarto headshot Quinto headshot Nossa senhora Mitou aí Apelão Hacks Na Porto acaba levando geral Só na cabeça Estilo lesão da 20 aí E ficando com o 5º lugar Do Top 5 Por essa semana Parabéns Apelão Hacks E milton Top 5 Por essa semana Segura temporada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Em 4º lugar Tá lá o Águia Blue Numa Burning Hell Vamos lá O que ele vai fazer No modo armor Mesmo maroto Vamos ver o primeiro headshot Segundo headshot Nossa senhora Que foi isso Que foi isso Cara 4 headshot Mitou na fumaça Mitou Cagou Não sei Cara Mas Águia Blue Ficou com o 4º lugar Top 5 Pelo da semana Com essa mitagem De ano 4 Headshot Seguindo Maroto E ficando com o 4º lugar Do Top 5 Pelo da semana Parabéns Águia Blue Mitou Carai Em 3º lugar Tá lá O Margaroto Junior No Burning Hell Agora no modo sniper Com sua Sheetec Sem dar kick Que ele falou Que kickshot É pra noob O bagulho dele É louco mesmo Sem kickshot Vamos ver o que ele vai fazer Tá com sua Sheetec Errou o tiro Errou o primeiro tiro Vamos ver o que ele vai fazer No segundo tiro E nossa senhora Piercing shot De 3 Galera Mito Margaroto Junior Dando piercing shot De 3 Mito Ficando com Terceiro lugar Do Top 5 Do Top 5 Foi da semana Parabéns Margaroto Junior Terceiro lugar Do Top 5 Foi da semana Segunda temporada Em 2º lugar Tá lá O Coelho Game BR No Burning Hell Com sua M7 dourada Puxou sua L11 dourada O moleque A ostentação A tiração total Vamos ver o que ele vai fazer Pulou Virou Nossa senhora Nossa senhora Nossa Mitou o Coelho Game BR Dando um trick shot Trick shot Eu acho que é isso Ficando com o segundo lugar Do Top 5 Por essa semana E mitou Deu um 360 Mirou Atirou E matou Mitou o Coelho Ficando com o segundo lugar Mito Parabéns E em 1º lugar Dessa semana Tá lá O Demônio da Bala E vamos ver O que ele vai fazer Tá roxando com o Suhaug Com seu pack maroto Primeiro headshot Primeiro headshot Vamos ver o que ele vai fazer Segundo headshot Terceiro headshot Quarto headshot Nossa senhora Nossa senhora O rosto do macaco Do capiroto Vamos lá Quinto headshot Maroto Esse cara é do Demônio Demônio da Bala Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver se ele vai levar mais um Vamos ver se ele vai levar mais um Cadê Cadê O cara tá Nossa Tocou a granada Vai roxando Pra cima mesmo Ele é louco É louco Vida louca Levou mais um São seis E Cadê Acabou Levou seis O Demônio da Bala Mito O rosto do macaco Do capiroto Ficando com o primeiro Seu lugar Top 5 Player da semana Nessa segunda temporada Então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Esse Top 5 Player da semana Se você gostou Não esquece daquele like Maroto Porque ajuda na divulgação Do vídeo E na divulgação do canal Se ainda não é inscrito Se inscreve no canal Que isso ajuda muito Também Eu queria agradecer Primeiramente Ao Esquilo Esquilo Gamer Mito Que fez a intro Para o novo Top 5 Também fez os Crop Code Os bagulhos 5, 2, 3, 1 4, 3, 2, 1 E valeu Esquilo O canal dele Tá na descrição Do vídeo Confere lá O cara faz um vídeo Muito bom Esse bagulho dele As montagens Cara O cara é mito Então é isso galera Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho